Jovem pra rola, que eu te sou forte Inferio do som Esse é inconfundível Jovem pra rola, que eu te sou forte Imagina, 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 imagina Imagina, imagina, imagina Tique em frente, sol e é show Rangos, fechas, três, bolíme Rangos, fechas, três, bolíme Rangos, fechas, três, bolíme Tô deixando ela molhada Pra ver se ela representa no zap Falou que é foda O insta falou que aguenta Mas nem tem câmera lenta Mas nem tem câmera lenta Tatuagem, flor na bunda Que gosta de tapa na cara Três curtidas na minha foto Eu banto pros cá em casa Fá divertido, pesada Madeca, xareca raspada Tô com mesa na linguada Pra tu ficar apaixonado Tô vai ser patrocinado Pra mim dinheiro não é nada Pega xareca pistralha E pega xareca vu Ela quer bandido, pra bandido Ela quer o LG que tá investindo Ela quer bandido, pra bandido Ela quer o Flavinho que tá investindo Vai jogar a barra do seu bato No fuzil lindo Vai jogar a barra do seu bato No fuzil lindo Vai jogar o garante Vai jogar a barra do seu bato Depois que a gente terminou, cê tá sendo uma comida Tu tentou me explanar, o louco da tua zaniga Sem querer te afrontar, já comi a maioria Esse lance que cê tá, essa verdade tá me arrumando Meu stories do Instagram, eu sou bom de peito Pois era o segredo, depois que eu fiquei solteiro Pois era o segredo, depois que eu fiquei solteiro Meu stories do Instagram, eu sou bom de peito Tô vindo, ouvindo, ouvindo da supa, curti o baile da serra Eu e as minhas amigas, os cara diz mais que me derem Só pra nós te dar xereca, pra nós te dar xereca Pra nós te dar xereca, no baile de favela Só pra nós te dar xereca, pra nós te dar xereca Tô vindo, ouvindo da supa, curti o baile da serra Eu e as minhas amigas, os cara diz mais que me derem Só pra nós te dar xereca, pra nós te dar xereca Pra nós te dar xereca, no baile de favela E só pra nós te dar xereca, pra nós te dar xereca No baile aí Cheguei no baile chamadão, como de costume Dentro do meu copo de uísse, por lançar perfume E por falar em perfume, ela pegou a visão Que essência de planta, fundo é o cheiro do verdão E o que dá xereca, o que dá xereca Não é pra se mostrar Só mexendo, cospe fogo, quem sabe manusear Fica, fica fofa, que tá meia No pé no tabo, desce, desce Acertou na mega cena, futa Você não puxeca Fica fofa, que tá meia No pé no tabo, desce, desce Quantos que tu não há o medo, desce Na benção há con la rua O melhor queน Roca E o que dá xereca Não pode ser difícil Amorestra no dragão Será que o da такое O que dá xerec Bem- nerveziura Te lembrou a queda Não porque o tempo É omdat Chamando numa Que é松ry Es atrapassou Acesse o canal da Império do Som no YouTube e no suamusica.com E curta o melhor do reggae